Fala pessoal, aqui é o Guilherme Telles e eu te ajudo a sair do zero absoluto até alcançar altos salários em computação em nuvem e ter toda a base de conhecimento para as certificações Associate e Cloud Practitioner da AWS. E no episódio de hoje a gente vai conversar sobre os seus primeiros passos para criar um servidor na nuvem da AWS. Eu dividi este episódio, essa aula, em três partes. A primeira, que a gente vai ter uma base teórica e em seguida vai diretamente para a console da AWS para criar o servidor, onde eu vou te mostrar passo a passo como é que você faz isso. Na segunda parte, que praticamente é a terceira parte, já que eu começo pela teórica e vou para a prática, eu vou te mostrar os principais problemas de inicialização, de reinicialização, o que pode acontecer e como você resolver na prática esses problemas. E no terceiro, a gente vai falar de um ponto cego, que poucas pessoas se atentam quando criam uma instância, que são os discos, os discos EBS, que são os discos que ficam colados lá na máquina, ou seja, o HD realmente desse servidor e como é que é medido e os principais questões de performance que podem ter aí para a tua aplicação, para a tua empresa e para o teu estudo do dia a dia. Tudo bem? Então, vamos para a primeira parte dessa aula. Fala, galera! Bom, eu já estou pronto aqui, já estou preparando aqui na minha console, já estou preparando aqui algumas coisas para fazer o lançamento, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender em tudo isso é que existe na AWS, para grande e vasta maioria dos recursos, uma coisinha chamada etiqueta ou tags, tá? Só que o que diferencia uma tag da identificação da EC2? Primeira coisa, a tag, você pode criar as tags que você quiser de acordo com o limite de cada da feature, tá? Mas o que você tem que entender? É muito importante, por exemplo, para EC2, para S3, para RDS, você colocar a tag name ou a tag nome. Você decide se você vai botar em português ou em inglês, tá? Eu, particularmente, gosto de colocar em português, então coloco lá a tag nome. Então, a tag nome vai remeter... Eu vou estar mostrando tudo isso na aula diretamente na console da AWS, tá? Mas é para você entender. A tag nome é muito interessante para você colocar o nome desse servidor. Lembrando, EC2 são os servidores, ou seja, é a máquina, é o que você cria lá para você colocar o seu servidor de aplicação, o seu servidor web, o seu servidor de arquivos, o que você quiser. Então, você coloca a tag nome e coloca lá servidor de aplicação 1, servidor web 1, servidor Apache 1, para quem é muito das antigas conhece o servidor Apache, né? Então, você coloca essa identificação de nome. É muito interessante porque quando você vai lá na console da AWS, você consegue listar e, às vezes, não tem o nome, só tem o ID, que é o identificador, que é uma numeração, tá? É uma sequência numérica. Então, é muito interessante você ter essa identificação em mente quando você tem questões mais avançadas de retorno de backup, de identificação da instância, que, às vezes, pode ter instância com o mesmo nome e por aí vai. Então, essa é a primeira coisa que você tem que entender. Coloca a tag, tá? Coloca essa identificação, essa etiqueta, que isso é muito, muito importante. Bom, uma outra coisa muito importante que você tem que ter em mente é que quando você está começando, você configurou a sua conta, você tem direito ao free tier, que são horas, quantidade de horas para você fazer o quê? Fazer qualquer coisa na AWS. Então, você tem algumas instâncias que estão dentro do free tier, ou seja, que você não vai gastar nenhum dinheiro lá na AWS e tem instâncias que você terá realmente algum custo. Então, o que você tem que ter em mente? Procura lá, no momento do lançamento dessa instância, as instâncias que estão com o free tier é leadable, ou seja, tem uma etiquetinha, tem um carimbo lá, free tier. Então, você usa aquela instância, geralmente são instâncias Linux, tá? Que são até instâncias menores, que são a T2 e as T3, tá? Que são os tipos de família que você tem. E é muito interessante você prestar muita atenção nisso, por quê? Primeiro, subir instâncias Linux, elas serão muito mais rápidas do que as instâncias Windows pelas famílias, ou seja, as famílias definem características de CPU, memória e até as configurações de disco que você pode usar para aquela instância e também é rede, ou seja, tem instâncias que vão ter um tráfego de rede muito menor, muito mais limitado e instâncias de rede que vão subir até 10, 100 gigabits por segundo, tá? Então, tenha em mente o seguinte, utiliza lá uma T2 ou uma T3, dependendo da família que esteja liberada para você. Usa o Linux, pode ser Amazon Linux ou Ubuntu, não tem problema, isso é a gosto que você tenha particular, não vou entrar nessa questão aqui, mas é muito importante você ter isso em mente, por quê? Custo e velocidade. Se você vai usar uma instância Linux, você vai estar acessando da sua casa, do seu computador, da sua residência, da sua estação aqui como eu estou, então você tem que pensar em memória e o tráfego de rede. Quando você usa instâncias Windows, você vai estar utilizando o protocolo RTP que tem um terminal gráfico, então tem muito mais recursos para estarem levantando para você ter acesso a isso. Quando você usa uma instância Linux, você usa praticamente o prompt de comando, que é aquela tela preta que você praticamente usa o Bash, né, para você conectar, que você usa até a porta 22. Então, assim, é muito mais veloz, é muito mais rápido. Então, é essa a primeira coisa que você tem que ter em mente. Só ter uma instância Linux que é rápido de testar. Lógico, se você está em uma empresa, ou então você realmente tem recurso, você já conhece um pouquinho mais de AWS, você pode usar as instâncias Windows. Eu estou te dizendo aqui os primeiros passos, para quem está saindo do zero absoluto para começar a testar, tá bom? Tenha isso em mente. Uma outra coisa que as pessoas, às vezes, não valorizam muito é que S2 é um dos temas muito mais cobrados desde a Cloud Practitioner até as provas Associates, tá? E, quiçá, as Professionals e as Especialidades, que são as certificações mais avançadas. Mas focando no básico, se você conhece S2, se você sabe como lançar a S2, que é inicializar, que é criar a instância, os parâmetros que você utiliza, qual a VPC que você vai colocar, qual a tag que você vai colocar, como é que são gerados os logs para essas instâncias que vão direto para os grupos de logs do CloudWatch, como é que você cria realmente as tags, como eu acabei de falar, tag e nome. Então, você pode criar outras tags, por exemplo, ambiente, ambiente de desenvolvimento, ambiente de homologação, ambiente de produção e por aí vai, o dono, né, daquela instância. Mas uma coisa muito importante, como todos os recursos na AWS e nas nuvens em geral, eles são cobrados ou bilados, né, em inglês, por tempo de utilização, é muito importante o seguinte, enquanto você está utilizando a sua instância, você deixa ela ligada. Enquanto você não está utilizando, desliga, dá um stop, vai lá em desligar, tá? Eu vou estar te mostrando tudo isso detalhadamente na console, mas é muito importante que você tenha essa parte teórica muito frisada, porque você pode até acabar excedendo o seu free tier sem saber. Então, é muito interessante que você tenha isso em mente. Uma outra coisa que você tem que estar muito atento quando você está criando a sua instância na AWS é a questão de deixar a instância pública ou não. Guilherme, é um problema? Quando você está em ambiente de testes, não, não é um problema, desde que você segmente e restringe a isso, né, o acesso, não para toda a internet, para todo mundo, restringe o acesso para o seu IP, tá? Para o IP da sua máquina, para o IP da sua casa. Eu vou estar mostrando tudo isso, eu só estou te dando a base, porque quando a gente vai para a console, você já vai estar com isso bem atento em mente. Então, assim, quando você cria a sua instância, restringe a porta que está utilizando, ou seja, porta 22, porta 3389, se for uma máquina Windows, para o seu IP, ou seja, somente o seu IP vai estar liberado o acesso àquele servidor especificamente. Então, não vai estar aquela coisa do tipo, assim, ah, todo mundo tem acesso. Lógico, se tem um amigo que está trabalhando com você, uma outra pessoa, você libera os dois IPs, mas é muito importante você ter este controle, tá? Uma outra questão, a dica de prova de EC2, tá? A métrica de memória, você tem que criar ela com alguns scripts. Por default, por padrão, a Amazon, ela não monitora memória por padrão, ela vai monitorar CPU, tráfego de rede, parâmetros de disco e alguns outros, mas memória não. Então, já uma dica de prova, qual é uma das únicas métricas que não tem por padrão no CloudWatch para você ver no painel da EC2? Memória. Então, essa é a principal métrica, tá? Então, como é que você customiza isso? Tem alguns scripts que você deixa lá no Linux e no Windows rodando periodicamente, e aí ele manda essa informação de 5 em 5 minutos, que é o padrão do CloudWatch, ou de 1 em 1 minuto, ou as métricas de alta resolução que manda aí mais rapidamente, tá? Então, isso é uma coisa muito interessante para você ter em mente. Tem uma história que eu tenho que contar para vocês que aconteceu há uns dois, acho que já tem uns três anos que aconteceu essa história, eu estava trabalhando numa startup e tinha um servidor lá com muitos discos, né? Tipo assim, eram 15 discos, era uma aplicação muito robusta que estava bem segmentada todos os discos e essa aplicação, ela simplesmente travou, né? Então, a máquina, ela foi corrompida, se perdeu, por exemplo. O foco que você tem que ter em mente é o que eu falei bem no início desse vídeo, tá? Os identificadores, os IDs, tá? Os IDs da instância e os IDs dos discos. Quando você trabalha com Windows ou com Linux, esses identificadores, eles são muito importantes para você saber quais são as unidades que tem. Por exemplo, quando a gente fala de Windows, a gente tem lá o C dois pontos, o D dois pontos, o E dois pontos, o F dois pontos, são as letras, né, que você tem cada disco. Quando a gente vai para as instâncias Linux, né, para o sistema operacional Linux, são os barra dev, STA, STB, HDA, HDB, depende aí da nomenclatura que você está utilizando, tá? E aí você tem que ter esses identificadores para montar. Então, quando você volta de um backup, tá? Isso é uma história muito interessante, um pouquinho avançado, mas é para você ter em mente que os fundamentos, eles são muito importantes para você chegar lá no nível mais avançado. Eu não teria recuperado se eu não tivesse isso bem mapeado. Então, tudo que você estiver fazendo em nuvem, não pensa que a nuvem vai resolver tudo para você. Não, ela resolve. Muitas das coisas ela resolve, como backup automático, como encriptação, como alta escalabilidade, elasticidade, etc. Mas você tem que saber como configurar tudo isso, certo? E vamos lá. Por que é tão importante aprender EC2? Desde o básico, como é que você lança, como é que você configura, como é que você monitora, como é que você faz essas integrações, de repente, com o Bucket S3, com o banco de dados RDS, como é que você coloca realmente um load balancer na frente, botar várias instâncias. Porque, primeiro, a base, quando você está pensando em ir para a nuvem, é de você colocar um servidor lá, colocar uma aplicação. E, embora você tenha, hoje em dia, muitos conceitos aí de Kubernetes, Docker, funções, microserviços, etc., você tem que entender que toda a base de arquitetura de computadores, isso, para quem fez alguma faculdade informática, você entende o seguinte, é CPU, memória, disco e o sistema operacional aí no meio, tá? Essa arquitetura, ela não muda. Então, assim, quando você tem no meio, né, o servidor, você tem que, é toda a base que você tem para colocar lá a sua aplicação. Então, desde os primórdios, tá? É, você sempre tem a base, um servidor com sistema operacional. Seja ele Linux, seja ele Windows, seja o que for, tá? Ou em Unix, como FreeBSD, etc. O foco aqui é o seguinte, se você não entende S2, a sua probabilidade de não ser aprovado numa certificação do AWS, de você não ter a base de conhecimento, é muito baixa. Se você não aprende S2, você não tem chance de ser aprovado na prova, entendeu? Porque, assim, pensa, onde é que você vai colocar os seus servidores numa arquitetura padrão de computadores ou até numa arquitetura futura? Como é que você escala esses recursos do tipo de instância até a quantidade de instâncias que você pode ter? Então, se você não entende esse conceito, você não vai conseguir ser aprovado na prova. Sua chance é muito baixa, tá? E quando você fala também de S2, você tem que entender o seguinte, é a base de todas as empresas. A maioria das empresas ainda não está pronta para usar Kubernetes, para usar Docker, para usar Functions. Eles até usam, mas, assim, a grande base é, cara, qual é a sua quantidade de servidores? E o principal, que você tem que entender também, como é que você configura realmente para a performance? Qual é o tipo de instância mais focada em memória, mais focada em redes, é mais focada em processamento? Quais são os dias que você usa muito mais essa instância para você estar configurando ela da maneira adequada? E o principal, que muita gente esquece, a sua instância tem backup? Você realmente configurou o backup? Ou você realmente configurou as identificações? E até como eu falei no início, você usa esse servidor de segunda, sexta? Você usa essa aplicação no final de semana? Se você não usa essa aplicação no final de semana, configura ela para ser desligada, porque se você deixa ela ligada no final de semana, ninguém está usando, você está gastando dinheiro à toa. É como deixar o carro ligado sem ninguém estar andando. Faz sentido? Não, não faz sentido. Então, desliga esse servidor no final de semana, deixa ele ligado nas horas úteis do dia, ou até liga um pouquinho antes, uma hora antes, uma hora depois. Se você vai para um ambiente, por exemplo, de desenvolvimento, faz sentido você deixar ligado essas instâncias o dia inteiro, 24 horas? Não. Liga essas instâncias no período que a galera vai estar utilizando para desenvolvimento. O ambiente de desenvolvimento, geralmente, ele está lá a Deus dará, né? Para a pessoa brincar, para a pessoa testar algumas coisas, para a pessoa, eventualmente, fazer alguns testes. Então, assim, se você deixa o seu ambiente de desenvolvimento ligado o tempo todo, a tua ESC2 lá, você está gastando muito dinheiro. Agora, um outro ponto muito importante é, poxa, por que a gente vai falar agora, nesse tema, da questão de possíveis problemas que as ESC2 podem ter ao ser ligada, a ser desligada, ou a ser reiniciada? Simples. Tudo uma hora quebra, não tem jeito, tá? Então, você tem que saber como você realmente deixar tudo isso configurado de uma maneira que você saiba como, digamos, fazer o retorno, consertar essa instância, e também, se ela quebrar de vez, como é que você retorna o backup. Então, por isso, o tema backup é muito crítico para tudo isso, tá? A outra questão que vai ser abordada no final são os discos EBS. Os discos EBS, quando a gente fala, a gente tem diversos tipos de discos que podem crescer de 1 a 16 teras, de 1 até 100 teras, mas o principal são os fatores de velocidade, GP2, GP3, IO2, IO3, IO1. Então, o que você tem que ter em mente é o seguinte, a sua aplicação, ela precisa de muito espaço, ela precisa de muita velocidade de disco, tem muitas ações de leitura, de escrita, tudo isso você precisa estar ciente para quê? Para você poder ter argumentações, porque, dependendo do tipo de disco que você está utilizando, você invariavelmente terá implicações disso nos seus custos. Então, você tem que estar atento às famílias de instância e você tem que estar atento também às famílias de discos que você aloca e acopla para essa instância. Tem uma parada também que é muito interessante que isso acontece rotineiramente, que é o seguinte, você tem que focar no básico, não queira de cara quando você está criando uma instância como eu vou te mostrar neste passo a passo, você sair criando várias instâncias com várias configurações diferentes, aberta para vários IPs, vai, o que você pode também fazer, está encriptando volumes de cara com KMS, que quando você vai criar agora a instância, você tem um universo de possibilidades, isso com qualquer recurso da AWS. Então, o que eu te recomendo? foca uma, duas, três, quatro vezes nesse passo a passo, tá? Até no e-book que eu tenho lá no site, tem muita coisa ali para Cloud Practitioner e para Arquiteto AWS e até alguns artigos que eu coloco até lá no canal do YouTube você tem muita informação, tá? Mas eu, se você olhar o meu conteúdo, eu sempre foco no básico, ou seja, eu vou te trazer do zero até as certificações Cloud Practitioner e Associate, a de arquiteto, SISOPs e Desenvolvedor, tá? Então, você engloba aí quatro com todo esse conhecimento. Se você começa a mudar muito aí, muito além, não é o foco que você vai ter para a certificação, mas é um foco que você vai ter para mercado de trabalho, para laboratório. Então, tenha muito bem definido isso que você vai estar fazendo, tá? Porque, se você começa a fazer a famosa viagem, né? Aquela aula de Física do segundo grau, de Química, de Biologia, que você olha e fala, meu Deus, tô me perdendo? Você volta, aterriza e fica ali focado, porque senão você pode ter um prejuízo de confundir. A certificação, ela é muito pragmática no sentido de que ela vai te cobrar fundamentos, ela vai te cobrar conceitos, ela vai te cobrar até alguns cenários, por exemplo, de interligação. Como é que você usa o Security Group para ir de uma instância S2 para um banco de dados RDS? Como é que você usa muito, por exemplo, uma Role, que são um conjunto de permissões do IAM, para ter permissão para a tua instância S2 acessar um bucket S3? Ela vai te cobrar, por exemplo, se o teu load balancer, ele tá realmente exposto para a internet ou é um load balancer interno? E qual é o número de instâncias que o teu autoscaler vai estar utilizando? Então, são temas que você tem que ter o conceito que te ajuda muito para o mercado de trabalho, toda essa base, toda essa fundação, mas você tem que ter em mente o seguinte, se você começa a fazer testes desorientados ou muito divergentes, você acaba fugindo do tema que é ter todo o conhecimento, toda a base para as instâncias S2. Então, assim, essa é a dica que eu te dou para você não se perder, especialmente se você tá começando. Preste muita atenção nisso. Fala, pessoal, estamos aqui na console da AWS, tá? Apenas lembrando, eu tô na minha conta pessoal, então sempre observe quando vocês estiverem na conta de vocês sobre o free tier. Tô usando o norte da Virgínia, que eu considero até pelas últimas estatísticas que a gente tem, é a região onde a AWS lança sempre os serviços primeiro, tá? E também é onde a gente tem serviços mais baratos, ok? Bom, então, sem mais delongas, vamos lá, serviços, compute, EC2, então a gente clica aqui, só lembrando, tá? EC2 são os servidores, né? São as instâncias que a gente tem realmente de servidores para a gente estar configurando e hospedando nossos serviços. Então, eu posso tanto ir aqui na coluna esquerda em instâncias e lançar, ou aqui, tá? Então, eu vou clicar aqui launch instance e aqui a gente é apresentado com vários, né? Várias imagens, né? Vários templates que a gente tem desde Amazon Linux, Red Hat Linux, Suzy Linux, Ubuntu Linux, né? Servidores Windows aqui para baixo, tá? Então, a gente tem uma infinidade de imagens prontas que a gente pode estar utilizando, tá? para a gente estar subindo o nosso primeiro servidor. A gente também tem aqui, olha, imagens do próprio marketplace, ou seja, imagens aí de produtos pré-configurados, tá bom? Mas, para fins dessa aula, a gente vai pegar aqui um Amazon Linux, tá? E aqui a gente tem as diversas famílias com as configurações, né? De CPU, de memória, de armazenamento, questão de rede, se suporta no IPv6, então eu vou aqui, ó, Free Tier, tá? Que é para a gente ter dentro aí das horas que a gente tem anuais, então eu vou pegar o Free Tier, vou para o detalhamento da instância, então assim, a gente pode colocar várias instâncias para estar subindo, eu posso, querendo ou não, setar um preço se eu fosse querer colocar uma instância Spot, né? Que são os valores reservados, eu posso selecionar aqui a VPC que eu poderia estar utilizando, a Subnet aqui, eu posso colocar se eu preciso de um endereçamento IP público ou não, eu vou colocar, o Placement Group que a gente vai ver em outras aulas, reserva de capacidade, role de IAM é muito útil para a gente não estar chumbando, Colocando, configurando manualmente Access Keys ou Secret Keys, e dentre outras tantas configurações que a gente tem, Tenance é o hardware, se a gente quiser um hardware dedicado, um host dedicado, o CloudWatch Monitoring, a gente pode colocar aqui o default para cair para um minuto, o default é de cinco minutos, e T2 e T3 Unlimited, que é um burst de CPU para a gente estar rodando. Bom, então, feito isso, a gente também pode colocar aqui o User Data, que são os scripts Bootstrap, eu tenho aqui pronto para subir o servidor Apache, só para fins didáticos, vamos aqui para a configuração de disco, então, eu posso colocar o Provisioned de Ops, o Magnético, então, para o disco de root, você só tem essas três opções, que é o General Purpose, que é o GP2, Provisioned Iops, que é o IO1, ou Magnético, tá? Se a gente fosse adicionar outro, a gente vê que tem outras opções aqui, ele adiciona o throughput optimized e o code HDD, só que a gente não vai estar utilizando isso agora, então, eu vou tirar, e eu já poderia também nascer encriptado, tudo bem, com KMS aqui, também não vou estar utilizando isso nesse momento. Adicionar tag, então eu posso adicionar aqui uma tag name, então vamos lá, web server 01, tá? Security group, tá? Que são os grupos de segurança para a gente falar dentro e fora da nossa VPC, a gente vai estar selecionando aqui o SG Web DMZ, que eu já tenho a porta 2280 aberta, e vou continuar aqui, bom, aqui a gente tem um resumo, né, que a gente tem da própria instância, e eu vou fazer um launch, eu já tenho essa chave aqui, certifiquem que a chave que vocês vão criar, vocês já tenham, ok? Se não baixem uma nova, e ele vai estar lançando essa instância, tá? Aqui, ó, tem o ID da instância, esse ID é muito interessante quando a gente tem muitas instâncias para a gente não se perder do que a gente está subindo ou não, tá bom? Então vamos esperar que ela suba para a gente estar validando se o servidor web está bem configurado. Bom, pessoal, eu acho que já deu tempo suficiente, tá? Bom, para a gente acessar e testar se realmente funcionou, a gente vem aqui, ó, IPv4, ou pode ser pelo nome DNS, tá? Eu vou pegar o nome DNS, copiar, então esse íconezinho ele também facilita, tá? Então eu vou abrir aqui uma nova, eu vou dar enter, então está aqui, a gente subiu e está validado, né, o nosso servidor web que a gente configurou. Então esse é o processo que a gente subiu a nossa instância SC2. Uma coisa interessante aqui para fins de monitoramento, tá? Das métricas do CloudWatch, então aqui estão todas as métricas default, são métricas que ficam de 5 em 5 minutos, então como a gente acabou de lançar a instância ainda não tem muita métrica, mas com o passar do tempo, tá? A gente tem aqui várias métricas que a gente já pode estar observando. Então vamos lá, quais são os problemas mais comuns que as SC2 podem falhar ao iniciar? O primeiro erro é o Instance Limit Exceeded, então o nome ele sugere bem o que que é. Você atingiu o número de instâncias que você pode iniciar em uma região. A AWS, ela define limites padrões, né, para o número de instâncias que você pode executar por região. Então o número é 20 atualmente por padrão. Você pode solicitar um aumento por região, abrindo só um chamadinho no suporte, tá? Eles vão liberar, não tem problema nenhum. Isso é um ponto que é muito importante a gente saber que esse limite não existe apenas para a SC2, existe para a Bucket S3, existe para Banco de Dados RDS, por aí vai. E o outro erro que a gente tem é o Insuficiente Instance Capacity, ou seja, atualmente, no momento que você tiver esse erro, a AWS não possui capacidade on demand disponível o suficiente para atender a sua solicitação. Eu particularmente nunca vi esse erro acontecer, nunca aconteceu comigo, então isso quer dizer que a AWS está sem capacidade para te atender, tá? Isso é bom registrar como erro, mas assim, a AWS está sempre continuamente evoluindo todas as questões que ela tem para estar atendendo o seu público, para estar atendendo os seus clientes, então é um erro muito improvável de acontecer. Se acontecer, aguarda alguns minutos e tenta novamente, solicita menos instâncias que você pode lançar aí 5, 10, 15 ao mesmo tempo, então solicita menos, solicita um tipo de instância diferente, tentar comprar instâncias reservadas ou enviar uma nova solicitação sem especificar a zona de disponibilidade. E para a gente consolidar o entendimento, a gente tem então basicamente dois erros, o Instance Limit Exceed, ou seja, você excedeu o limite padrão para o número de instâncias que você pode iniciar numa região específica e o Insuficiente Instance Capacity, que é falta de capacidade da própria AWS para atender sua solicitação. Bom, então vamos lá. O que é o AWS EBS? O AWS EBS, que é o Elastic Block Store, permite criar volumes de armazenamento e anexá-los à sua instância EC2. São discos virtuais para suas máquinas virtuais. Pode ser usado para criar sistema de arquivos, executar um banco de dados, executar sistema operacional, qualquer fim que você deseje, tudo bem? Bom, vamos nos concentrar aqui no armazenamento suportado por SSD, usado para sistemas operacionais e bancos de dados que podem exigir muito input-output, muito I.O. Então, o que é o IOPS? Os IOPS podem ser, podem ter dois tipos diferentes de SSD. Tem o GP2, que é o General Purpose, uso comum, que é muito utilizado para volumes de boot. E o IO1, que é o Provisioned IOPS, que é para uso intensivo de IO, por exemplo, banco de dados no SQL, banco de dados relacionais, workload sensíveis, latência, etc. IOPS, que é Input Output Operations Por Second, operações de entrada e saída por segundo. Ele é usado como benchmark de performance para volumes SSD. A capacidade de IOPS é dependente do tamanho de volume. Então, a gente tem os volumes GP2, que tem um mínimo de 100 IOPS, então, 3 IOPS por giga até o máximo de 16 mil IOPS. E a gente tem aí o volume IO1, que é de mínimo de 50 IOPS por giga até o máximo de 64 mil IOPS. E quando a gente atinge o limite de IOPS? O que acontece se você estiver usando o GP2, sua carga de trabalho, exceder o limite de IOPS do volume GP2 que você provisionou? Bom, você vai começar a receber solicitações de entrada e saída da sua fila, então, começa a ter lentidão. E dependendo da sensibilidade, você pode ser o aplicativo realmente ficando lento, então, realmente vai ser problema de disco. E o que você pode fazer sobre isso, basicamente, quando você atinge o limite de IOPS? Bom, você tem duas abordagens. A primeira é, se for um disco GP2, você pode aumentar o tamanho do volume, mas se você já tiver a 5.2 teras ou mais, você já vai ter atingido o limite de 16 mil IOPS para os volumes GP2. Então, você vai precisar, caso você precise de mais de 16 mil IOPS, você precisa alterar a classe de armazenamento para o IOPS provisionado, que é o disco IO1. E as dicas aí que a gente precisa levar. IOPS significa Input Output Operational Persecuent, usado como benchmark de performance para volumes SSD. Os IOPS, eles são dependentes do tamanho de volume e se o seu workload, ele está atingindo o limite de IOPS, você tem que aumentar o tamanho, lógico, funciona para volumes que estão com menos de 5.2 teras e mudar para o IOPS provisionado, mas só se você não tiver um disco aí de mais de 5.2 ou se você precisar de mais de 16 mil IOPS. Lembrando que o volume IO1 que é o IOPS provisionado, ok? Bom, e quando que é o melhor momento para você lançar, para você criar uma instância EC2? Justamente quando você acaba de criar a sua conta. Geralmente, a gente gosta muito de já testar um servidor na nuvem. Então, qual que é a curiosidade? É acessar aquilo que está lá num servidor distante, na nuvem, e você ter acesso e você brincar com isso, simplesmente acessar remotamente uma instância Windows, acessar remotamente uma instância Linux. Isso é uma das coisas mais legais que quem está começando quer fazer, ou seja, você quer, sabe? Nem que seja listar os diretórios, nem que seja acessar console. Isso é muito, muito interessante. Você tem que realmente ter essa vontade de testar o free tier, de testar cada conceito das EC2, né? Ligar, desligar ela, ver se acontece algum erro, ver se está com o IP público ou não, ver qual que é o grupo de segurança, o security group que está com a porta habilitada. Além da porta 22 para servidores Linux, você tem a porta 3389 que é para servidores Windows, você tem a porta 80 para servidores web, a 80 e a 443 para tráfego seguro e você tem as portas de banco de dados, se você for instalar um banco de dados ou qualquer outra aplicação nessa sua instância, nesse seu servidor. E o termo instância é muito interessante de você entender. A instância nada mais é do que o servidor, seja ele uma EC2, seja ele um servidor RDS. Então tenha em mente que EC2 é a base para muitas provas de certificação da AWS. EC2 é uma parada que você vai estar utilizando no seu dia a dia como arquiteto cloud, como um DevOps, como um cara de suporte à infraestrutura em cloud. Então, se você está começando, começa por EC2, tá? É um tema muito importante, é um dos pilares mais de fundação para você estar aprendendo porque não tem jeito, você vai precisar disso. E uma parada muito interessante, assim, nunca, nunca esqueça, tá? Em EC2, vai lá no Lifecycle Manager, né? Que é a política de ciclo, gerenciamento de ciclo de vida, que é onde você configura todos os backups, ou seja, de quanto em quanto tempo, qual a periodicidade que a própria AWS vai lá e vai fazer um backup do seu EBS e da sua instância, tá? Da sua EMI. E não esqueça disso. Só que a política de ciclo de vida, ela só funciona quando você tem tags pré-configuradas, por isso que eu falei da tag nome, da tag ambiente. A tag ambiente é o seguinte, quando você vai configurar lá o ciclo de vida, você tem o seguinte, você vai fazer uma retenção de, vai, 30 dias de todos os discos EBS e todas as instâncias do ambiente de produção. Já ambiente de desenvolvimento, você guarda uma a cada sete dias e por aí vai. Então, você tem políticas diferenciadas de backup. Agora, nunca esqueça, configure backup para tudo, principalmente ambiente produtivo e quando você está no dia a dia da sua empresa, porque sem backup, você não tem como restaurar o serviço, você não tem como dar continuidade para aquele negócio e, eventualmente, até passar por alguma auditoria. Então, backup é uma das fundações aí para ambiente de negócios, não é para prova de certificação também não. Então, você tem que estar atento a isso. Lembra que eu te falei? Você tem que estar atento a traçar o seu caminho para certificação, para conquistar o seu lugar no mercado de trabalho, para, sabe, crescer profissionalmente, mas você também tem que olhar as derivações, a convergência disso e até a divergência dos assuntos que eles acabam se ligando para o mercado de trabalho. e aí a gente tem que ir e aí a gente tem que ir a gente tem que ir